Um dia na Galiléia Viva com ternura de amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia a paz que ele trazia Fazer impenitência sempre, sempre João dizia Fazer impenitência sempre, sempre João dizia Viva João Batista, viva o Precursor Porque João Batista anunciava o Salvador Porque João Batista anunciava o Salvador As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus viria instaurar o Reino Novo Dizendo que Deus viria instaurar o Reino Novo As vezes João se zangava com os duros de coração Dizendo que já estava muito perto a salvação Dizendo que já estava muito perto a salvação Viva João Batista, viva o Precursor Porque João Batista anunciava o Salvador Porque João Batista anunciava o Salvador Que Deus viria instaurar o Salvador E aí Música Obrigado.